E enquanto já bebê, assim, essa questão da higiene, doutora, porque a gente vê, né, nas farmácias e tudo mais, aquela escovinha que a gente usa no dedo, eu inclusive usei, se eu fiz errado, eu não sei, e pra higienizar a boca do bebê, porque tem aquela coisa que as pessoas falam, né, olha, cada mamada higieniza a boca do bebê, isso é muito antigo, né, a mãe falava, a avó falava. É, isso é um assunto... Antes até com paninho, algodão. Isso, isso é um assunto muito polêmico, né, é uma dúvida bem importante, é um questionamento bem interessante que eu recebo no consultório pelas mães, que levam seus bebês pra primeira consulta. Então, hoje, enfim, com os estudos, muitos conceitos foram alterados com as pesquisas. Então, antigamente, no tempo que você escutou da sua mãe e tal, não sei se da sua avó, era indicado a higiene da boca do bebê após a mamada. Então, aquele restinho de leite, aquela natazinha que fica na bochecha, nos rodetes gengivais, em cima da língua, não, remove aquilo com uma gase. Na verdade, hoje, isso já não é mais indicado. Não é mais indicado. Porque naquela natazinha, naquela... parece até o restinho de leite, existem as imunoglobulinas, que são células do nosso sistema imunológico, que são verdadeiros, assim, é o ouro do leite materno, né? É sabido que o leite materno, ele traz todo o reforço do sistema imunológico, inclusive as vacinas são transmitidas pelo leite materno. Enfim, tem até um conceito bem atual. Não é comprovado cientificamente, mas eu acho que já posso abrir. É encontrado hoje anticorpos da Coronavac no leite materno. Então, significa que você ir imunizando a mãe, você imuniza a criança, então é um assunto bem interessante. Então, não é necessário limpar a boca do bebê após a mamada. Exatamente. A higiene dos dentes inicia quando? Quando nasce o primeiro dente. Certo. E aí sim, tudo bem, a gente pode ir mais pra esse lado. Isso. E nem precisa de dedeira. Dedeira. Dedeira é aquela... É o nomezinho, a dedeira, né? Você pode usar uma escovinha de dente pequena. Hoje, as adultas... É bem, né, doutora? Você pegar, é muito pequenininha, aquela boquinha, escova e tal. Eu senti uma certa facilidade, eu confesso. Eu utilizei, depois que o dentinho nasceu, logo que apareceu, eu senti essa necessidade, eu nem busquei informação, tá? Confesso, eu fui com mim mesma, porque eu senti essa necessidade. Enquanto recém-nascido, eu não amamentei, então... Mas independente disso, lógico, ela mamava, eu não fiz essa higiene, né? Apesar de eu ser minha mãe sempre orientar, ficava com um pouco de medo também. Mas aí eu utilizei essa dedeirinha, porque eu acho que a escova dá um pouco de receio. É, de você introduzir e ir muito no fundo. Mas existem, inclusive, escovas com protetor pra você não colocar acidentalmente. Mas, enfim, a dedeira também é válida, não é uma regra, mas se você... Eu acho que isso, a facilidade da mãe com o manuseio, do que ela vai usar pra limpar, é bem pessoal. O importante é que limpe. Certo. A partir do primeiro dentinho... Primeiro dentinho. Inclusive, uma dúvida também interessante que eu recebo, e também pra orientar as mães que estão nos assistindo, os responsáveis, quem cuida do bebê, né? Que não é só a mãe que cuida, o pai também cuida. O leite materno também é cariogênico. Então, embora o leite materno seja... Traga todos os benefícios, claro. Mas eles causam cárie. Então, um bebê que amamenta, ele precisa ter a higiene, né? Através de dedeiras ou escova, enfim, precisa ser higienizado. Certo. E é interessante que faça isso pra prevenção de problemas futuros. E essa higienização já com a escovinha ou com a dedeira, ela dispensa qualquer tipo de creme dental. Não tem a necessidade. Ou tudo bem já em usar. Qual tipo de creme dental se pode ou não? Na verdade, o primeiro dentinho, aquele primeiro dentinho, aqueles dois dentinhos, normalmente na parte inferior da boca, ele não precisa necessariamente da pasta de dente, né? Eu recomendo, nesses primeiros dois dentinhos, usar uma pasta de dente sem flúor. Sem flúor. Por quê? O bebê vai ingerir a maior parte da pasta, ao invés de só ficar na boca. Ele não tem o reflexo de cuspir, né? Porém, à medida que a criança vai entrando com a alimentação... A partir de seis meses, mais ou menos. É, mais ou menos. É o que o pediatra indica pra gente, né? A partir dos seis meses, você já pode fazer o uso racional do flúor, né? Também é um conceito polêmico, porque o flúor foi, por algum tempo, considerado um veneno, né? Ai, porque o flúor dá florose, o flúor é tóxico. Claro, flúor em excesso. Então, se você fizer o uso racional do flúor, até com um bebê de um ano... Mas o flúor, a partir de... É difícil, né? É, na verdade, a partir... Eu considero... A minha orientação é a partir da introdução alimentar, tipo, a comidinha. Então, enfim, alimentos sólidos, né? Quando começa a papinha, né? Pra ser mais... Mais... Mais acessível à formação. Então, quando começa a papinha, eu já falo pras mães fazer o uso racional do flúor. O que é o uso racional do flúor? É uma quantidade mínima de flúor.